Não sei se vocês já se deram conta disso, mas a gente está a menos de duas semanas de um dos cards mais recheados que o MMA já viu. Para vocês terem uma ideia, o card preliminar do UFC 259 do próximo dia 6 tem Domine Cruz e Joseph Benavides em ação. Na porção principal, Thiago Marreta vs. Alexander Rakic, Islam Mahashev com Habib no corner contra Drew Dober e três disputas por cinturões. O prato principal, claro, é o Israel Adesanya tentando virar o quinto duplo campeão simultâneo da história do UFC em luta contra o Ian Blachowicz. Ainda teremos Amanda Nunes vs. Megan Anderson, um duelo em que a Leo pode botar um prego no caixão da categoria feminina até 66kg no UFC. E Piotr Jan vs. Aljaman Sterling, um lutaço que determina quem fica com o cinturão do peso galo masculino. Mas hoje o foco é o main event, que pode acabar desenrolando bem diferente do que se imagina por aí. Tá muito firme nas nossas cabeças a imagem do Blachowicz, o martelo polonês com pegada descomunal, derrubando Dominic Reis, Corey Anderson e o próprio Luke Rockhold, certo? O cara de fato foi campeão polonês e europeu de Muay Thai e chegou no ponto alto da carreira pela trocação. E se o adversário é um ex-campeão do Glory com 80 lutas profissionais de kickboxing, a gente já assume que será uma luta em pé. E é exatamente por isso que o Adesanya, campeão da categoria de baixo ou desafiante, é favorito na proporção de quase 2,5 para 1 nas casas de apostas atualmente. Além de ter mais bagagem no setor, carrega envergadura superior, é mais leve, técnico e certamente mais rápido. Lembra quando o Thiago Marreta saiu do peso médio e derrubou o Blachowicz? Pois é, na cabeça da maioria esse vai ser mais ou menos o mesmo cenário. Acontece que ser campeão do mundo não é pra todo mundo e quem é não costuma largar o osso com facilidade. Leanne Blachowicz essa semana no podcast do inglês Michael Bisping disse estar disposto a fazer tudo o que for necessário para continuar campeão. O Tom até acabou lembrando bastante o Dustin Poirier, que antes do UFC 257 avisava que tentaria tudo em seu poder. Enquanto ao mesmo tempo, do outro lado, Conor McGregor garantia o nocaute em menos de 2 minutos. McGregor era muito favorito exatamente porque todo mundo estava imaginando uma luta de boxe, exatamente como a primeira. E o que aconteceu? A primeira ação do diamante foi botar o irlandês pra baixo e depois desequilibrou a prosa com chutes na panturrilha. O boxe foi apenas pra encerrar. Já no caso do UFC 259, qual é o grande handicap do Adesanya? O ponto fraco? A luta agarrada, claro. Por mais que tenha recebido a faixa roxa de jiu-jitsu do André Galvão recentemente, é óbvio que o seu nível no chão tá a léguas e léguas do seu nível em pé. E sim, ele tá 20-0 no MMA por um motivo. Ainda não o vimos sendo quedado de novo e de novo e amassado no chão. Exatamente porque ele se defende muito bem no setor, principalmente com a movimentação, evasão lateral. O Adesanya não se deixa ser encurralado. Mas tem duas coisas aí que o pessoal acaba se esquecendo. 1. Blachowicz começou no judô. É faixa preta de jiu-jitsu e tem mais vitórias por finalização no MMA do que por nocaute. No passado, quando teve severamente ameaçado pelo poder de fogo de um adversário, por exemplo, contra o Jared Cannonier, sem nenhuma prosa virou grappler. Foram quatro quedas nessa luta. E 2. Adesanya ainda não enfrentou ninguém que, de fato, o ameaçasse em duas frentes, tanto nas quedas quanto em pé. Na verdade, já enfrentou, sim, o italiano Marvin Vettori, que até hoje foi o que melhor misturou as ações, entendeu o Adesanya e, por isso, venceu o terceiro round e a luta, na opinião de um dos três jurados. Joel Romero não tentou quedá-lo. Derek Bronson partiu pra cima que nem boi bravo, né? Foi esfaqueado pelo toureiro sem botar uma mão dura. E sim, teve o Kelvin Gaston, que o machucou em pé. É Ressler, mas ainda assim não arranjou nada no setor. Mas considerem aí que o Gaston é metade do tamanho do Blachowicz. Um era meio médio e o outro era peso pesado. O polonês vai entrar pra lutar no dia 6, pesando facilmente 102, 105 quilos. Enquanto é papo do Adesanya nem bater os 93, né? O limite do meio pesado. Ele tá dizendo de novo e de novo que não tá fazendo bulking, não tá botando massa nem peso, que ele vai lutar no seu peso natural. E se, por um lado, essa diferença de peso confere agilidade e velocidade pra um, na isometria, o outro vai ter bastante vantagem também. E Blachowicz diz com todas as letras que tá ciente disso, abre aspas. Não é segredo que goste de lutar em pé e também tô curioso pra saber como me sairia com alguém como Adesanya. Mas também sei lutar wrestling e jiu-jitsu e estarei pronto pra usar todas as ferramentas pra vencer essa luta. Não é fácil botá-lo pra baixo, mas acho que encontrarei um jeito. Lutar com ele no chão é boa parte do nosso plano. De novo, acho que o caminho pra ele é misturar as coisas. Se o Adesanya estiver bem preocupado com o peso da mão, a queda aparece e vice-versa. O ponto aqui é que esse oba-oba de John Jones vs Israel Adesanya na próxima rodada e duplo campeonato garantido é precipitado. Porque se for inteligente, o polonês tem jogo sim pra desvendar o mistério chamado Israel Adesanya. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham das chances do Blachowicz contra o Adesanya? Vocês casariam uma grana com o polonês pagando tão bem assim? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer a seis camisas do sexto round. Participar do nosso Fala Membro que vai ao ar nesse sábado entre todo o conteúdo do canal. E vai ter também, tá chegando a aula de comunicação no final do mês. Considere virar membro do canal. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo ou no primeiro link da descrição. O vídeo de ontem foi sobre o brasileiro mais azarado do UFC. Um cara que todo mundo que diz que vai ser campeão do mundo, que é o grande talento do Brasil no momento, mas o cara simplesmente não consegue avançar. Pra entender por quê, é só clicar no link aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.